Eu acredito que o papel da mídia programática e o fato de estar relacionado a conteúdo é a relevância. Quando você trabalha com a ação de mídia programática, você está focando em impactar o seu usuário. Quem é o usuário hoje? Quem é o consumidor da sua marca? Então, a mídia programática te dá a habilidade de estar e anunciar em conteúdos extremamente relacionados à sua marca. Esse é o papel da mídia programática hoje. Um exemplo da relevância, conteúdo e mídia programática é, suponhamos que a gente trabalha com a marca de fitness e aí, para anunciar, com a mídia programática, você vai comprar a audiência ou as impressões da sua audiência em conteúdos e blogs relacionados à fitness. Então, é saúde, coaching, dietas. Então, assim, você vai estar anunciando em blogs e canais, subcanais e, assim, você tem a... Você pode granular mais a sua audiência, você pode segmentar muito mais. Assim, a mídia programática, eu acho que o papel principal dela, além da eficiência, é o custo-benefício que ela proporciona para um anunciante. Ela permite, inclusive, que você estuda algumas coisas? Sim, sim, sim. Você pode fazer um blacklist, que é óbvio, voltando para o caso de fitness, se você está anunciando uma marca de fitness, você não quer que a sua marca esteja associada a um blog de uma pessoa, vai, um caso trágico. Passou mal depois de uma dieta de 10 dias. Não, então, assim, a gente cria blacklist, para algumas determinadas palavras, e exclui esse tipo de conteúdo, o conteúdo que vai associar a sua marca à negatividade, a questões que não fazem sentido. Exatamente, exatamente. É sensacional, eu acho que o trabalho da mídia programática é focar na sua audiência e na relevância, que tem tudo a ver com o conteúdo, que foi o que a gente... O nosso bate-papo hoje foi esse, conhecer para melhor impactar, para melhor desenvolver. Então, assim, não só dentro do site, eu acho que a vivência dentro do site, ela nos permite aí agrupar a sua audiência e entender quem são eles e como eles se comportam na jornada, para depois melhor impactar num retargeting ou na prospecção de novos, que a gente vai buscar aí os lookalikes, ou um clustering muito parecido, que tem tudo a ver com a relevância, com o conteúdo, está sempre impactando e segmentando de acordo com o segmento do anunciante.